Tumbas de 2, 500 anos são encontradas no Egito. Essa descoberta é um grande passo para a compreensão da história do Egito. Goiás News Notícias. Semas de longa. Vamos para a notícia. YouTube, as tumbas fornecem um olhar único para a história do Egito antigo. Sabendo disso, foram descobertas 20 tumbas, datadas de 660 a. C, na cidade de Nova Damietta, no delta do rio Nilo. As tumbas são estruturas construídas para conter os restos mortais de uma pessoa e são usadas desde os primórdios da humanidade. Logo, essa descoberta é um grande passo para a compreensão da história do Egito antigo. Entenda onde foram descobertas as 20 tumbas no Egito. O jornal Jerusalem Post afirma que o sítio de Tel-Eldir, local onde as tumbas foram encontradas, foi utilizado para enterrar mortos de diferentes eras. Desde a 26ª dinastia e, em seguida, nas eras de domínio grego, romano e bizantino. Além disso, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito registrou o achado em um poste, no Facebook. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos três lojas parceiras. Uma delas se chama, Magalu Jorge Rafaela, a outra, é a loja americana, e a, outra, Amazon. Link logo, abaixo da descrição, boas compras. As tumbas são de diferentes tamanhos e são ricamente decoradas e contêm informações importantes sobre a história e a cultura da antiga civilização egípcia. Essas tumbas são um importante testemunho da civilização egípcia e nos ajudam a entender melhor o passado. Com isso, os arqueólogos também estudam as tumbas para aprender mais sobre o passado. Os egípcios trabalhavam arduamente para construir grandes monumentos, elaborados e, decorados. Assim, as fichas douradas protegiam os restos mortais que possuíam as imagens das deusas, Isis, Hecate e Bastet. Além disso, algumas outras imagens incluíam o óleo de orus e sua imagem estava em forma, de falcão. Por fim, as múmias estavam enfeitadas com imagens de outras divindades, amuletos de, escaravelhos e o nó de Isis. Reserve um momento para, compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção, de comentários. Logo abaixo, até a próxima e obrigada. Por assistir, a descoberta ocorre logo após um mês que os arqueólogos descobriram um túnel que pode, levar à tumba perdida da rainha Cleópatra, localizada a oeste da cidade de Alexandria.